Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Marcos, sou motorista de aplicativo aqui na cidade da Grande São Paulo Aqui eu mostro a vida cotidiana de um motorista ao vivo e na prática, né? Bora iniciar mais um dia, bora iniciar mais uma segunda-feira, espero que seja uma segunda-feira próspera, uma segunda-feira mais do que abençoada Bora lá galerinha, ficar online, bora pra cima Tô chegando aqui pra primeira corrida do dia, né? Resolvi sair cedo aí Vamos ver aqui se a senhora vai tá na rua, ó que lua bonita lá em cima, hein? Não tem movimento nenhum, né? De pessoas aí circulando, mas vamos ver como que vai ser aí Cadê a moça aqui, hein? Vera? Isso, bom dia, tudo bem? E aí, amigão, tudo bem? Bom dia O cara saiu da viela Ticiano? Opa, tudo bom? Bom, tô aqui no Baeta, uma corrida longa e boa Com a esposa dele que chamou, já mandou mensagem pra mim já Bom dia, amigão, Gabriela que chamou, né? Tudo bem? É lá atrás, amigão Bom, tô aqui no parque oratório Tô gostando pra pegar uma outra corrida já Aqui em Santo André E o rapaz aqui Acho que era um rapaz, ó, uma moça patrinha Bom dia, tudo bem? Deve ser essa moça aqui, ó Local de partida de Raquel à direita Raquel, bom dia Na Vila Lotécia Olha o que aconteceu aí, ó Aquilo que eu falo pra vocês Eu tô trabalhando com os dois aplicativos ligados até o último, né? Aí agora a hora que eu tava chegando aqui pra buscar o rapaz pela 99 Tocou uma corrida Uber Bem aqui Vou pegar essa corrida da Uber e cancelar o 99 ali Olha lá, já abriu ali, ó Bem na metade do caminho E vou cancelar essa corrida do 99 aqui Bom dia, tudo bem? Tô aqui no Jardim Itapuã, em Santo André Graças a Deus Mais uma vez Não vou falar que foi sorte, né? Vamos falar que foi Deus Tô passando aqui Pou, toca essa corrida aqui do lado Ô, glória Muito bom mesmo Vai ser essa moça aqui, ó Bom dia, tudo bem? Tô aqui no Curuçá Corrida, a cidade tá bem vazia Mas tá tendo corrida Corrida sentido Mauá 25 minutos Vou embora Vamos embora pra cima Não vou nem pensar se vou ou não vou Aqui, ó Só tá dando família hoje Bom dia, tudo bem? Bom, tô chegando aqui no Vila Assunção Nossa, tá um calor insuportável hoje, hein? Tá dando mais família hoje Vamos ver aqui se vai ser família de novo ou não Olha só a família, hein? Olá, tudo bem? Bom, tô deixando pra vocês aí a parte da manhã, ó Meio dia e vinte Tô com duas corridas só na noventa e nove hoje, eu acho Isso Na Uber aí Acho que eu estou com cento e cinco reais Meio dia e vinte Parei dez pro meio dia, né? Fui ali numa tacadana e tomar água Jogar água no rosto, comer o negócio Tô voltando agora aí, meia horinha depois E na Uber Tem uma corrida de quinze reais que eles não computaram Sábado eles fizeram a mesma coisa A mesma coisa, entendeu? Não acontecia isso, hein? Terminar uma corrida e já embalar a outra, assim Tô aqui no Jardim Cristiane E aí, Alex? Tudo bom? Bom, tô aqui no Vila Suíça aqui Divisa com o Jardim Santo André Gostando pra pegar uma outra corrida longa, hein? Corrida boa aqui Pela Uber Vamos ver se a pessoa tá aqui Ali, ó Uma nota boa Veja a mulher vinha até aqui Boa tarde, tudo bem? Fala, galera Voltando aí pra encerrar o dia, né? Graças a Deus aí Nossa Senhora Tá calor aqui dentro, hein? Foi um dia mais do que próspero Um dia mais do que abençoado Foi um dia fantástico Foi um dia muito bom, né? Próximo, perto do que a gente Tem aí hoje disponível pra fazer Foi muito bom Não tenho o que reclamar E sim, só agradecer Sábado também foi um dia muito bom Então, assim Não tenho o que reclamar Tô deixando aí pra vocês Fiz R$210,00 pela Uber E fiz R$17,00 pela 99 Deu um total de R$227,00 Eu ainda tenho uma corrida de R$15,00 pendurada, né? Que mais uma vez eles fizeram isso Hoje, dois cancelamentos meus Eles acharam que ia comer, né? Mas eu fico de olho ali E devolveram Sábado também arrancaram uma corrida minha longa Pra Mauá de R$26,00 Mas eu liguei lá e devolver Essa daqui tá pendurada ainda Aquele salário que é um erro no sistema E vou esperar, né? Se eles me pagarem Dá R$240,00 Eu espero que paguem Dentro do que a gente pode fazer É isso aí Então tá muito bom, né? Não tenho o que reclamar Sim, só agradecer Não sei como foi o dia de vocês Espero que tenha sido Um dia mais do que próspero Um dia mais do que abençoado Eu já estou há uns dias Fazendo o Rappi, né? Já tenho uns dias Mais pra frente eu vou trazer aí Falar um pouco mais A respeito desse aplicativo Um parceiro começou Passou pro outro O outro me passou Eu baixei também, né? Comecei a fazer esse aplicativo aí Vamos ver o que dá Então hoje em dia O que tiver de aplicativo O que der pra se cadastrar Você tem que ir pra cima Porque ficar dependendo Só desses dois aplicativos aí Infelizmente hoje em dia Todos nós aí sabemos Que não dá, entendeu? Não dá, tá difícil Você vê Se eu não me engano Aí eu não me recordo direito Eu fiz 25 corridas É isso? 23 corridas aí pela Uber, né? E deu 200 e... Com a outra corrida 210 Com 15 Dá 230 Quase 230 reais Se fossem dias normais Sem esse promo E sem esse poupa Com certeza estaria aí Beirando uns 350 reais Fácil, fácil Com certeza Em plena segunda-feira De 300 a 350 Tranquilo Mas como surgiu Esse promo E esse poupa Pra atrapalhar Nossa vida É o que dá Porque tem hora Que a gente fica Muito tempo parado Ali na rua Esperando tocar Entendeu? Então querendo ou não Você perde tempo, né? Então é isso É o que dá pra fazer Nas condições de hoje Outra coisa Lembra que eu falei Pra vocês Que segunda-feira Ia ser o X Da questão Então graças a Deus Saiu cedo Saiu cedo Saiu acho que 4.500 Esporte público Cai no nosso colo Então é isso Tem que aproveitar Amanhã Eu vou sair cedo Mais uma vez 5 horas da manhã 5 e pouco Já vou estar na rua Porque você tem que aproveitar A demanda da manhã Entre 4 da manhã E 4, 8 e meia 9 horas Depois morre Você vai pegar a corrida Depois vai Mas é uma aqui Uma ali Gato pingado Você fica parado Muito tempo Entendeu? Então é isso Tem que saber aproveitar Os horários de maiores demandas E agora na parte da tarde Que toca bastante Mas eu já estou cansado Daria pra fazer mais? Daria pra fazer mais Pra rodar mais umas 2 horas Mas eu já estou cansado Pra mim isso está bom Entendeu? Eu vou pra casa descansar E voltar amanhã Então é isso galerinha Espero que vocês tenham gostado Do meu dia Se gostou Deixar aquele like Pra fortalecer o vídeo Desde já Desejo aí um abraço No coração de todos Um bom descanso Entendeu? Que vocês venham a ter aí Uma semana mais Do que próxima Semana mais Do que abençoada Galera é isso E as doações lá Continuam Segura aí Por mais uma semana Graças a Deus Chegaram mais doações Hoje Um vereador aí Dois vereadores Que prometeram ajudar Graças a Deus Ajudaram E é isso As coisas estão chegando Quando os rapazes O rapaz lá De Tatuí Vem buscar as coisas Eu vou mostrar pra vocês E muito obrigado Mesmo aí Quem fez a transferência Lá do Pix Quem está ajudando Um aqui ligando Ó Marcos Vem buscar isso Vem buscar aquilo Então é isso galerinha Um abraço no coração De todos Fiquem com Deus E até o vídeo de amanhã Galerinha É isso aí Fui 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 Tchau Tchau